É difícil eu chegar, cadê o Gal? Acho que o Gal foi no banheiro, né, velho? O Gal foi no banheiro, aparentemente aí na cadeira aí, Gal foi no banheiro, mas esse pá deve ter rolado uma, né? Coitado do banheiro, né? Puta que pariu, né? Gauleis! Mas o bom é que o Gal, tipo, não tem como descer no vaso, né? Porque a cabeça entala, então tá safe, galera, vai dar tudo certo, já já ele volta, já já ele volta e dá tudo certo. Então, tipo, vai ser suave, vai ser safe, já já ele tá aqui, demitido! Mano, ô galera, sabe o que é pior, velho? O pior não é, tipo, assim, ó, o pior é a Lety zoando o Gal, velho, não dá, mano, galera, não dá. Porque, tipo, assim, ó, na cara dele, assim, ó, você não dá pra você rir na cara dele, tá ligado? Porque você fica muito sem graça quando faz uma brincadeira da cabeça dele na cara dele, assim. Tipo, uma coisa se tá na live. E começou, Gauleis! Começou! Brasileirinho, começou! Meu Deus, Gauleis! Alguém liga pro banheiro que tá entupido e é vertigo, hein, galera? E o da Fly já pega dois! E vai, Liquid Made! Da Fly! Steel 2K, Grim! Eligião da Massa e falem, professor! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Só conheço o Saibu Mas também tem o Choques Que era a carta não sei o que E daí vem o outro Que morreu já, o Kijujishu O Misutita E também o Apex 1 a 0 Para a Team Liquid, hein galera 1 a 0 para a Team Liquid Aí a gente vem forte e vai até abdominal pelo professor Vamos buscar que já perdemos inferno Brasileirinho, vamos buscar Brasileirinho